Olá pessoal, terminada e eu gostei, ficou legal, espero que tenham gostado e eu quero dar os parabéns para Fernanda que terminou a sua torre Eif, ficou muito linda, Aline que fez a torre de Pisa, parabéns Aline, a torre de Pisa não é fácil fazer e o meu amigo Aleph, não sei como pronuncia, também fez a sua torre Eif, parabéns, parabéns aos três e muito obrigado por estar participando do canal e vamos lá. Música 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 Essa parte aqui você pode preencher tanto de palito de fósforo ou picolé, no caso aqui eu coloquei essa linha aqui de palito de fósforo e esse meu palito aqui está dando a medida certinha que dá aqui, ó. Música Então eu posso completar aqui para ele ganhar tempo com palito de picolé e o resto palito de fósforo ou palito de picolé. Música 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 Olha aí pessoal, o jeito certo de colar aqui para não ficar torto, ó, essa peça está toda para o lado de fora, essas duas para o lado de dentro, aí a outra aqui vai ficar para o lado de fora também, aí fica o quadradinho certinho. Música 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 Desse aqui vai ajudar um pouco Coloca aqui Faz a volta até aqui Vai ficar bem melhor Passei um pouco da cola branca Vou colocar um pouquinho da cola que seca rápido Para dar um Uma secagem mais rápida Aqui Aqui você vai medir Para ver o tamanho Aqui E o jeito de colar igual a de baixo Aqui a grande lá Eu vou colar para o lado de dentro E a outra grande aqui Para o lado de dentro Essa daqui para o lado de fora Assim Porque se eu colar A grande para o lado de fora Vai dar uma medida errada Então na hora de colar em cima Vai ficar uma peça maior Da de baixo Não vai dar O tamanho certo Aqui Vamos lá Essa é a colagem certa Do lado de dentro A grande Eu vou colocar esse palito de picolé aqui Mas se não quiser Não precisa colocar não Vou colocar só para fazer o teto aqui Da parte de cima aqui Mas se quiser Não precisa não Bom Agora a gente vai pegar esse palito de picolé aqui Vai colar assim O lado de fora Certo? Aqui pessoal Dá para ver então Que O palito pequeno Colado para o lado de fora Fábio Tchau Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Pessoal, aqui eu misturo um pouco da cola instantânea que seca rápido com um pouco de cola branca para ficar mais pastosa e ficar melhor para colar. Agora a gente vai fazer o contorno dessa divisa aqui, assim. Se inscreva. 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 Se inscreva.